Nesta chuva Monique, a mulher da minha vida Era melhor cortar, aqui são horas de parar A ouvir o tic-tac da última hora e apagar O fogo do amor deixei De conversar com o seu coração já não sei Como ver no seu olhar Já não consigo ler o nosso livro e sonhar Não há colete, para mim, para ti Há prova de bala que protege do verbo amar aqui O meu amor de Deus é O que tu quer e que já não é O que minha mãe é o deixei O que eu me amargo você O meu amor de Deus é A juro de lujão de me teima O que minha mãe é o deixei O que eu me amargo você O meu amor de Deus é Oh meu amor minha lady, tudo o que é e que já não vem No caminho onde eu deixei, o mesmo amar de você Oh meu amor minha lady, a jovem a luz onde me queimem No caminho onde eu deixei, o mesmo amar de você Oh meu amor minha lady, a jovem a luz onde eu deixei, o mesmo amar de você